Por essa, você não esperava uma maquiagem perfeita pra você que usa óculos ou não usa óculos de qualquer idade Segue o vídeo e ó Você pediu e a sua Joaninha atendeu Olha, nós estamos aqui ó, cara e lavada, com bom sabonete Depois eu tonifiquei, usei minha vitamina C Claro que tem um serozinho e um grande hidratante Pra quê? Pra eu fazer uma maquiagem coroona pra você Que ama maquiagem Aliás, essa maquiagem que eu uso, que eu chamo da minha coringa maquiagem Ela serve pra todas as pessoas, pra todo tipo de pele O único problema que você vai ter que é assistir esse vídeo até o fim Curtir, comentar e compartilhar Não esquece disso não Porque eu fiquei sabendo que você não está inscrito aqui no canal Isso é uma coisa muito ruim não estar inscrito aqui Então olha, você de todas as idades se liga na dica Por quê? Eu tenho usado muito em vez de base Esse aqui do IT ou ET Cosmético Que é um CC Cream Esse aqui em questão Ele é mate e tem uma cobertura total e eu gosto muito, tá? Eu ia fazer meu olho primeiro Já que esse olho que eu uso no meu dia a dia tem um segredinho especial Mas eu vou mostrar essa base aqui pra você ver Olha, eu nunca toco esponja, pincel, nada direto Eu sempre coloco na minha mão ou na minha paleta Daí o que eu faço? Eu gosto muito da esponja Eu acho que a esponja, ela me dá um resultado fantástico E você já vai falar Joana, essa base está mais clara do que a sua pele Eu, Joana, geralmente eu gosto de comprar base mais clara do que a minha pele, tá? E como eu estou mais bronzeado O que que significa? A base está mais clara ainda Mas comigo não tem problema não, tá? Aplica base, eu acredito que você não tem problema nenhum Porque é só você pegar a base e aplicar no rosto, tá? Esse CC Cream aqui eu gosto muito Preço um pouco salgadinho Mas em se falando de base pra nossa pele Sempre você tem que investir numa base com uma qualidade melhor E qualidade melhor custa-se dinheiro Não é isso, Cora? Puntíssimo! Base aplicada no rosto E você vai ver o fantasminha Até o fim do vídeo não Durante um tempinho Porque agora nós vamos fazer a nossa sobrancelha E a melhor dica pra você Ter a sua sobrancelha perfeita E olha que eu sou daquelas assim Que rebalam pra fazer a minha sobrancelha É ter uma escova de dente E uma cola Isso mesmo, comadre Ou uma cola Ou se você não gostar de cola Pode ser uma glicerina E quanto maior a sua sobrancelha for Melhor o resultado dá, tá? A minha Ela dá um resultado bacana E olha que eu tenho pelinhos pequenininhos Percebeu que eu passo Essa cola puxando, ó Todos os pelos pra cima, ó Puxo mesmo com força, tá? Não incomoda, não estraga a pele Não tem problema não Eu uso todos os dias, tá? Quando eu não quero eu uso glicerina, tá? Aí o seguinte Penteei novamente Tirei todo o excesso da cola Que eu consigo ver E você pode decidir Qualquer lápis E o que você vai fazer Esse, no caso aqui Ele não cria pelinho Ele esfuma só, tá? Então eu vou esfumar aqui Preencher tudo aquilo Que está vazio na minha pele Lembrando sempre que Esse lápis aqui é o da MAC Mas não se liga muito nos produtos Eu acho que a base Vale a pena você experimentar A base IT ou IT Cosmetics, certo? Por enquanto vou deixar Minha sobrancelha assim, certo? E o próximo passo agora Comado, preste bem atenção Que eu não vou passar no olho todo não, tá? Você já vai me entender Que eu vou explicar o porquê Eu peguei o meu corretivo Estava fazendo escondido aqui Também da IT Cosmetics Ah, mas esse corretivo aqui É um dos melhores da vida, tá? Uso sempre o dorso da minha mão Como paleta O que eu acho mais prático E mais higiênico Daí agora eu vou fazer só isso aqui Pra mim ter uma noção Olha lá Do que eu estou fazendo Certo? Sem erro nenhum Aqui eu vou fazer a mesma coisa Só que aqui eu vou esfumar já Vou esfumar trazendo pra baixo Pode ser com o dedo Pode ser com a espuma Porque eu estou esfumando Olha Espalhando O creme E apertando na pele Certo? Deixei um pouco mais concentrado Em cima da sobrancelha Daí o seguinte Eu gosto de usar pigmento Esse aqui é da MAC Os pigmentos da MAC São bons daqui Que é maravilhoso ainda Mas caso você não tenha pigmento Pode usar uma sombra Tá? O interessante dessa sombra Tem que ser um marrom Um chocolate Chama-se de como você quiser Tá? E esse pincelzinho aqui É fantástico Porque ele serve Para os meus olhos Daí olha O seguinte Eu lembro Eu tenho uma paleta Aqui embaixo Eu peguei uma quantidade Como é pigmento É em pó Aí eu já dou uma Mesma amassadinha aqui Eu faço aqui embaixo E aí agora Eu coloco todinha Na minha pálpebra móvel Tá? Eu não passei o corretivo ainda Porque eu sei que vai cair Um pouquinho aqui Por isso que eu não coloquei Expliquei agora Daí eu aplico Em toda a minha pálpebra móvel No cantinho Assim ó Pode ficar até feio Também Eu esqueci a câmera No automático Aí tá ficando Mas releve esse barulhinho Aí pra mim Comado Por favor Aplico aqui Em toda Eu não usei um prepime No olho não Tá? Eu Nem sempre eu uso Tô falando uma maquiagem Pro meu dia a dia Que funciona Por que que eu gosto Dessa maquiagem Que talvez você vai achar pesada Pro dia a dia Simplesmente Comadre Porque Eu gravo Ela funciona Pra mim E eu posso Com essa maquiagem Sair E posso fazer Todas as minhas atividades Tá? Com um pincel Assim O que que eu vou fazer Antes Eu vou só esfumar A parte de cima Aqui ó Só aqui Onde que acaba A minha sombra Não pega daqui Pra baixo E vai subindo Não Você não vai aparecer Um panda Que você tomou Um soquinho No rosto Tá? No olho Então Sobe Só essa parte Daqui Não puxei Não fiz gatinho Não fiz nada Limpo o pincel E aí Faço aqui em cima De novo Só na parte De cima Tudo bem Ter caído Alguma coisa Na pálpebra Não tem problema Que a gente já vai limpar Tá? O interessante É fazer sem base Que aí a coisa Funciona mais Olha como vai ficar Interessante Percebeu? Olha só Tá? Aí agora Comadre Com esse outro lado Desse pincel Achatadinho Aqui O que nós fazemos Pegamos um pouquinho Daquela sombra E a gente só remata Aqui embaixo Aqui Nós já temos A noção De como Ficou Agora Tem uma outra Coisa Que eu acho Que eu surpreendi Quando você usa Pigmento Caso você não usou Uma sombra marrom Direto Você volta Pega uma sombra Bem próxima A essa Sombra 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 E aí O que você faz? Você aplica Em cima Desse pigmento Todo Tá? E aí Com calma Novamente Com aquele mesmo Pincel Aí você acerta A sombra Não esqueça De esfumar A parte de cima E para dar Aquele polimento Na sua Maquiagem Na sua No seu olho Fica fantástico O que você vai fazer Para mim agora? Vai pegar um pincel Limpo E vai limpar Tudo isso aqui em cima Aí seu esfumado Fica fantástico Certo? Limpa lá em cima Limpa lá em cima Totalmente Limpo Percebeu que eu não preciso Passar nada aqui em cima Caso eu não queira? Não precisa Mas Nós vamos pegar Um lápis Preto Ou um lápis Qualquer cor Que você tenha Que você gosta Eu tenho uns aqui Da Uva de Que Que eu sempre uso Mas não Não dá o efeito No olho Achando vai ficar roxão O azul O cinza Não Eu gosto Que dá um acabamento Incrível Tá? Vou usar o preto Que é uma coisa Que eu sei que você Tem em casa Daí eu vou passar Aqui embaixo Em cima Um pouquinho Só Um cantinho Assim um pouquinho Tá? Embaixo Em cima dos cílios Só um pouquinho Não chego nem Fazer tipo um delineado Tá? Pronto Aí Antes mesmo A gente ir Pro próximo passo Pra ver como que ficou Se tá precisando De um retoque a mais Nós vamos Limpar Eu pego Um pouco Dessa sombra Dessa Ressão de base Corretivo Que tem aqui Limpo Toda Essa sujeira Aqui Simples Assim Certo? Agora vamos Pra uma parte Bem interessante Que eu gosto Tá? Geralmente Nessa parte Eu pego Uma sombra Cintilante Que tem um brilho Eu vou pegar Essa bem clarinha Aqui ó Ela tem um brilho Bem interessante Com o nosso pincel Que eu acabei De limpar Aqui Aí eu vou pegar Só uma pontinha Assim ó Só uma pontinha E aí Essa pontinha Em questão Eu coloco aqui ó Para dar O acabamento Nessa sombra Aqui E também Comadre Para Iluminar Esse cantinho Aqui Tá? Então Os moqueais Mais iluminados Vou dar assim Um piquinho Aqui também Em cima Olha que interessante Sabe? Eu acho Bem legal Isso daí Percebeu Que com o restante De corretivo Que eu tinha Que já Tirou bem O As minhas Olheiras Que eu não tenho muito Mas um pouco Das manchinhas Pois é Aí olha Como eu passei Preto em cima E eu decidi Usar hoje O olho preto Eu vou passar Na minha Marca d'água Tá? Eu gosto Mas não gosto Exagerado Tá? Eu sempre passo Borrando E Inclusive Uma das minhas Do curso Estava falando Que ela sempre Tinha problema Com o lápis Que escorria Então O segredo do lápis Pra não escorrer É o seguinte Passou Não se preocupa Com perfeição Depois Você passou Pega O pincel Lápis Assim A mesma Sombra Que você Rematou Aqui em cima E Bem próximo Ao olho Aí aqui Nesse cantinho Aqui ó Que eu quero Deixar meu olho Mais amendoado Eu esfumo Eu esfumo De uma forma Que eu deixo Mais gordinho Aqui Tá? Aí o olho Dá aquela pequena Uniformizada Olha como fica lindo Bem interessante Não fica Madre? Lembrando que Aqui no cantinho Eu aplico Sombra Borrando Mesmo Tá? Aqui Embaixo Não Aí ó Aqui em cima Que virou de base Pra mim Eu limpo A sobrancelha Começou a pegar Forma Vou deixar Os olhos Agora Descansando Vamos falar Assim E vamos fazer Essa pele Que é interessante Tá? Percebeu Que eu não passei A máscara Não Esse Pó Aqui é novo É um pó Da frente É um pouquinho Mais escuro Dessa base Aqui Bem próximo A minha pele O meu tom de pele E daí O que nós vamos passar Pegar um pó Um Pincel Entendeu? Que você gostar A gente pega O nosso pozinho E aí Comara A gente começa A cuidar Dessa pele Bastante O truque É sempre Pro meu rosto É retangular Tá? Pra você que tem Um rosto É retangular O que eu faço? Eu Geralmente Eu Como esse pó Tá mais escuro Eu jogo Ele bem Na minha fonte Uso Ele como Um blush Tá? Eu trago Ele como Um blush Aí A gente Dá uma arrematada Agora Na minha pele Todinha Certo? Você viu Que já trouxe Uma cor Pra minha pele Eu deixei Alguns pontos Meio Mais claro Intencionalmente Certo? Aí agora O seguinte Eu comprei Por engano Esse pó Que da Chanel Que é Pra pele Bem escura A menina Tinha falado Cada meu Ton de pele Mas não é Mesmo Eu tô no bronzeado Aí eu vou usar Esse aqui Como meu bronze De que forma? Eu pego Esse pozinho Aí sim Eu uso Somente Nas minhas Bochechas O lugar Onde que o sol Bate E aí O que vai acontecer Comigo Esse Vai me dar Um bronzeado Incrível Que é esse bronzeado Que você me vê Na pele Deu Passei Eu apliquei E aí Eu vim com o pincel Limpo Esfumando Pra dar um efeito Interessante Da go Uma parte Que eu amo Que você vai falar Que talvez não gosta muito Que não tá usando muito Que é esse aqui Usar um iluminador Eu gosto Tá Somente aqui Nesse ossinho aqui Aqui Nesse ossinho Só pra dar uma iluminadinha Talvez aqui um pouquinho Isso aqui Daí comadre O seguinte Só dar uma acertadinha Daí o seguinte Eu vou usar um contorno Aí você vai me falar Joana Qual a diferença Do pó bronze Pra um contorno O contorno é mate É um pó Que ele Foi feito Um pó Um creme Pra contorno Tá E é isso Fácil 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 Aí agora O seguinte Comadre Vou usar Esse blush Aqui Laranja Joana Laranja Mas não vai dar Esse efeito Assim não Vai dar um efeito Legal na minha pele Que eu gosto Do laranja Sabe E como eu gravo Todos os dias Eu preciso de um Ai como já tá ficando bonito De um blush Que dá um efeito Legal na minha pele Eu geralmente coloco Muito blush Como você tá vendo Assim mesmo Tá Aí depois que eu coloco Eu volto com o meu Pincel Que eu passei o blush E aí eu vou misturando Até ele chegar Com madre E é isso Passei a máscara Dos cílios E coloquei um cílio Super natural Que eu amo Principalmente quando eu tenho Que falar com você Assim olho no olho Eu acho que os cílios Dão um efeito melhor Blush Eu te contei Que eu gosto De um blush Mais Com mais cor Caso você não gosta Diminua E coloca uma coisa Agora Se você ver alguém Usando batom E unhas vermelhas Já sabe Que tá me copiando E do resto Comadre Eu não ensinei A colocar os cílios Porque eu pretendo Gravar um outro vídeo Caso você goste Muito desse vídeo E do batom Enfim A gente pode gravar Outros vídeos Falando melhor Sobre pele É só você ficar ligadinho E se inscrever E comentar aqui E do mais Olha o efeito Que dá com óculos Olha isso Olha que maravilhoso Então você Que usa óculos Que é uma maquiagem Coringa Aqui está A maquiagem Coringa E não esquece De voltar aqui Porque de segunda A segunda A gente tem vídeos Incríveis Feito com amor E carinho Pra você Te vejo amanhã Não esquece Passar aqui Agora Deixa eu curtir A minha dona Florinda Aqui Ela não é foqueira Mas ela ama Saber das suas novidades Me conta daí Que eu te conto daqui Tchau Eu vou cantar esta canção Eu vou cantar esta canção Para a minha gente Com uma passão Com uma passão Eu vou cantar esta canção Ai, 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 ai Agora sigo cantando E sigo gozando Eu sigo cantando E sigo gozando Eu vou cantar esta canção